Pessoal, notícia muito urgente. O ministro Dias Toffoli, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira acabaram de fazer um movimento polêmico em Brasília. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, o ministro Dias Toffoli se uniu ao Alexandre de Moraes e ao presidente da corte Luiz Roberto Barroso na trincheira contra o bilionário Alamansky. O gabinete de Toffoli divulgou uma nota nesta terça-feira 9 para informar que deve liberar os autos para um julgamento sobre o marco civil da internet até o fim de junho. Na prática, o caso regulamentaria de alguma forma as redes sociais no Brasil ao implicar as plataformas pelo conteúdo publicado por seus usuários. Na mensagem, o gabinete do ministro diz que em razão da solicitação para se aguardar a votação na Câmara dos Deputados e novas regras dispondo sobre a matéria, o julgamento do caso acabou não ocorrendo em 2023. Também, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de informar que será criado um grupo de trabalho para a reformulação do projeto que trata da regulamentação das redes sociais. De acordo com o presidente da Câmara, o PL das fake news não avançou por falta de consenso. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a regulamentação das redes sociais é inevitável e não é censura. Então, pessoal, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e STF querem de todo jeito regulamentar as redes sociais. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. E aí